Que Pena Que Pena, eu sinto agora de você Que Pena, que Pena Que Pena, eu pergunto agora cadê você Onde era eu que sofri, quem chorava Onde era eu que seu amor tanto implorava Hoje é você quem chora, efetiva e sem amor Quem humilha será humilhado E foi você quem se queimou Que Pena, que Pena Que Pena, que Pena, eu pergunto agora cadê você Quando eu me procurava, quantas vezes você me humilhou Dizendo que não me amava e que era outro seu amor Hoje você me procura, mas outro alguém ocupou seu lugar Você vai ficar na saudade, sozinho o que será Que Pena, que Pena Que Pena, eu sinto agora de você Que Pena, que Pena Que Pena, eu pergunto agora cadê você Que Pena Tantas mulheres que existem nesse mundo Somente uma conquistou meu coração Amei bastante e fui amado também Mas meu destino foi sofrer desilusão Gostei de uma moreninha carinhosa Sua lembrança trago na imaginação As nossas vidas transformou-se em desespero Eu fui embora pra matar minha paixão Lá bem distante, em terra desconhecida Perambulando eu devia caminhar Não tinha amigo nem parente na cidade Só a saudade desse alguém a torturar Com certo dia encontrei felicidade Conquistei outra demonstrando a minha mãe Minha alegria se dobrou ao lado dela E de contente hoje eu vivo a cantar Lá bem distante, em terra desconhecida Lá bem distante, em terra desconhecida Perambulando eu devia caminhar Não tinha amigo nem parente na cidade Só a saudade desse alguém a torturar Com certo dia encontrei felicidade Conquistei outra demonstrando a minha mãe Minha alegria se dobrou ao lado dela E de contente hoje eu vivo a cantar Música Lá bem distante hoje eu vivo a cantar Música Vamos lá.